É uma alternativa ao Poder Judiciário que a Secretaria oferece ao Poder Judiciário para o não encarceramento. Ao invés de punir o infrator e mandá-lo para a prisão, a gente tem a alternativa de ver quais são as suas habilidades e direcionar essas qualificações em benefício da sociedade, do município, oferecendo a ele uma oportunidade de exercer suas atividades e isso não gera impunidade, porque o fato em si vai ter o apenamento, uma pena alternativa. Então é um benefício para o infrator, é um benefício para o município, para o Poder Judiciário, a custos baixíssimos e uma reincidência também muito baixa. Então são vários fatores que nos levam a estimular a prática dessa modelagem. Esperamos que outros municípios sigam o exemplo de Araras para se tornar também sede de uma central. É parceria do governo municipal com o governo do estado, conversando com o secretário da administração penitenciária e falando que não são todas as cidades que aderem ao programa. E eu fico muito feliz de saber que o nosso executivo, a frente da prefeitura, dá essa parceria. Então eu estou muito tranquilo com isso, fico muito feliz que a Araras é pioneira, tenho certeza que vai dar certo. A importância é justamente a reintegração social daquela pessoa que cometeu pequenos delitos, né? E que tem que ser reinserida na sociedade, a população tem que entender isso e abraçar, porque é uma situação excepcional, né? Então o trabalho é esse, trabalhar a família, trabalhar a pessoa que tem uma certa dificuldade, ingressar de novo no mercado de trabalho e também cumprir a medida socioeducativa que eles recebem como pena alternativa. Obrigado. 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 Obrigado.